Pisco sinoso da minha caneta Me conduzirá com destreza, mas também Descarrego e algumas falhas De tinta, são palavras de cantar E as canções que vão surgir Ries, quase um no papel, como um refúgio Como se fosse calar Em minha caneta tem Toda a saudade que me vem dos dias Vazios que eu não posso desenhar Os caminhos de nós dois Rasura que eu chamo de lar Não te encontro nessa página apagada Simplesmente inútil controlar O que dentro do meu peito Transporta 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 É visco azul no papel, como um refúgio Como se fosse calar Como se fosse calar Rasura Rasura que eu chamo de lar Não te encontro nessa página apagada Simplesmente inútil controlar O que dentro do meu peito Transporta O que dentro do meu peito Transporta O que dentro do meu peito